Aos 15 anos o talento de um violinista de Brasília vai levá-lo para a Rússia, país de grandes nomes da história da música. Vai participar de uma competição no oeste da Sibéria, olha só. Ele leva o violino que já foi do pai dele. Ayrton começou aos 3 anos de idade no violino e já é Spala, o primeiro violino na Orquestra do Teatro Nacional. O som que vem dos corredores da escola de música contagia. A música na vida da gente tem um significado bastante especial, particular para cada um de nós. Eu acho que é sempre bem-vindo como arte, como cultura, como maneira de propiciar prazer. A música, que tranquiliza, também emociona. Mais ainda ao saber que o violino é tocado por um jovem de 15 anos, Ayrton Pisco Jr., o rei. Bastam alguns minutos ao lado dele para ver que o apelido de infância faz jus ao talento. Uma história que começou aos 3 anos de idade e agora conquista o mundo. Depois de experiências na Alemanha e na Argentina, rei foi convidado para participar de um concurso em Omsk, na Rússia. Terra de bons profissionais. Embarca dia 5 e vai disputar com 28 violinistas de vários países. Eu me concentro na música e penso sempre em transmitir um sentimento, uma emoção. Para as pessoas que estão assistindo. Sim. A inspiração do rei vem do próprio pai, que além de ter sido professor por vários anos, ainda é. Foi também quem usou esse violino no passado. Como é que é vendo o filho seguir os passos do pai na música? Bom, a gente quando tem um filho, e essa é uma experiência que todo mundo passou, ou que todo mundo quer passar, uma experiência muito importante. A gente tem sonhos, a gente tem planejamento, a gente tem aquilo que a gente espera que ele venha a ser. Mas todos os sonhos, eles são diferentes quando se realizam. E por mais que a gente tenha sempre sonhado com o melhor, para ele, a gente vê que a realidade é ainda melhor do que o sonho. Disciplina não falta. Os ensaios são diários, mesmo nas férias, em viagens. Foi o mais jovem convidado até hoje a tocar na Orquestra do Teatro Nacional. E é com esse talento e concentração que ele espera vencer a próxima disputa. É bonito, é harmonioso, é acalma, é maravilhoso esse instrumento. E eu desejo a ele sucesso nesse campeonato.